Por conta das 4 horas da manhã, uma equipe da CEPED Aparecida fazia o patrulhamento pelo setor Garavelo, percebeu um veículo HB20 em atitude suspeita. Esse veículo estava em alta velocidade, a equipe tentou realizar o acompanhamento, emitindo sinais sonoros e visuais para esse veículo realizar a parada, entretanto eles empreenderam fuga pela GO040. Foi acionado o apoio das demais viaturas, após o setor Madre Germana, com a aproximação das equipes, esse veículo colidiu com um barranco, indivíduos desceram, atiraram contra as equipes da CEPED, foi realizado o revide e 3 indivíduos, 3 assaltantes foram a óbito. Eles estavam portando duas pistolas semiautomáticas e um revólver calibre .38. Após cessar o confronto e acionado o socorro médico, um desses indivíduos foi identificado, ele é autor de vários crimes dessa mesma natureza, na cidade de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida, em todos os roubos, ele agia dessa forma. Ele pegava a vítima, a trancava no porta-malas e com isso eles saíam realizando outros roubos, outros crimes pela cidade. E a polícia militar não tinha conhecimento até então do roubo, porque o celular da vítima havia sido subtraído e desligado pelos marginais. E a vítima o tempo todo foi mantida no porta-malas? Exatamente. Após o confronto, na checagem do veículo com os procedimentos de segurança da equipe, foi notado que havia uma pessoa no porta-malas. Lá havia um motorista de aplicativo que informou que por volta da meia-noite, no próprio setor Garavelo, foi tomado de roubo por vários indivíduos nesse veículo e que não conseguia sinalizar, informar alguns parentes ou a polícia militar que tinha sido vítima de roubo.